No terceiro dia de Assembleia, a primeira sessão de trabalhos foi moderada pelo presidente da Conferência Episcopal do Chipre, Monsenhor Youssef Soeif. Em pauta estava a realidade da Igreja no Chipre, Grécia, Mônaco, Espanha, Itália, Portugal, Malta e França. Para Monsenhor Youssef, um desafio comum de quase todas as igrejas nestes países é a crise econômica e ligada a esta, uma crise moral. Temos também mostrado como a Igreja, em meio a essa crise muito forte a nível humano, psicológico e espiritual, se faz presente. Outro ponto comum foi a realidade dos migrantes e refugiados, e como a Igreja deve responder ao apelo do Papa Francisco para acolhê-los. Sem fazer perguntas diante de uma pessoa que sofre, se vai ao encontro, se acolhe, se cuide e depois outras coisas virão. À tarde, os bispos seguiram para uma visita a Amélia, uma pequena cidade ao norte da Galiléia e uma das poucas na Terra Santa cuja população é totalmente cristã. No vilarejo, que também celebrava a exaltação da Santa Cruz, músicas e danças preparavam a acolhida aos visitantes. Ao chegarem, os bispos rezaram a oração das vésperas. O presidente do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, arcebispo Peter Herdô, saudou a população e agradeceu pelo testemunho de famílias verdadeiramente cristãs, que colocam Cristo no centro da vida. Este casal de Amélia veio com toda a família para acolher os bispos europeus. Este dia é muito emocionante para nós. Sabemos que os cardeais sentem que nós, aqui da Terra Santa, somos cristãos, pessoas amáveis. E nós estamos hoje aqui para preservar a presença cristã. Estou muito feliz porque eles vieram nos conhecer e nós também os conhecemos. Em seguida, os bispos religiosos de diversas cidades e moradores de Amélia seguiram em procissão pelas ruas da cidade. Uma multidão de fiéis acompanhou o cortejo. Ao longo do percurso, eles fizeram a meditação de trechos bíblicos. Ao chegarem à escola, diversas manifestações de carinho expressavam a gratidão da população local pela presença dos bispos. Estou muito feliz hoje por termos todos os ritos de tantas cidades reunidos para exaltar a Santa Cruz. Ela é o nosso sinal, é a nossa religião e a melhor forma de expressar o amor uns pelos outros. Por isso, estou muito feliz por estarmos todos reunidos em Amélia. Em agradecimento, o prefeito da Congregação para os Bispos, Cardeal Marquellet, demonstrou solidariedade pelos sofrimentos que os cristãos enfrentam no Oriente. Falou da importância desta comunidade cristã para a Igreja Universal e trouxe uma mensagem do Papa Francisco. O desejo é que sejam fiéis a Cristo em vossas famílias e que transmitam a fé aos vossos filhos. Vocês são muito caros a nós, porque são da estirpe de Jesus, que é o nosso amor, crucificado e ressuscitado. O nosso amor é crucificado e ressuscitado. O nosso amor é crucificado e ressuscitado.